Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um videozinho, mano, que eu vou começar do zero Priston Tail, mano, Priston Tail Brasil Oficial, mano. Lembrando que eu fiz um vídeo, né, se vale a pena jogar ou não em 2022, fez sucesso, né? Eu nem queria, Rafa, vamos jogar, joga no meu servidor. E, gente, eu decidi começar do zero num servidor que eu nunca joguei, que é o Auel. Então, se tu é do Auel e quiser me ajudar, eu tô zerado. Eu não tenho item, não tenho nada, eu não tenho amigo. Eu tô voltando agora pra fazer uma série aqui no canal do 1 ao, sei lá, 150. Depende de vocês aí, se vocês me ajudar. E se vocês hypar comigo, né? Então, primeiramente, seja bem-vindo ao canal se tu caiu aqui por causa de Priston Tail, né? Eu faço muitos outros vídeos, né, galera? Priston Tail é só um plus aqui, porque, mano, deu saudade e vamos fazer uma seriezinha aí de Priston Tail upando, né? Então, esse vai ser o primeiro episódio. Eu vou criar, lembrando, um personagem que eu vou escolher com vocês aqui agora, no Auel. Eu jogava no Migal, sempre joguei no Migal, tá, galera? Então, o Auel pra mim é totalmente diferente e novo. Enfim, eu decidi porque alguém comentou no último vídeo que eu fiz sobre Priston Tail e, mano, vai estar na descrição aqui se quiser ver. Comentou lá, vem pro Auel, Rafa. Eu pensei, mano, vou fazer uma série no Auel, então. Vou criar o personagem aqui agora, então vamos pra tela de gameplay. E não esquece, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Lá, mano, eu posto fatinho top pra garai, né? Aqui também tem vídeo todo dia, então ativa a notificação pra não perder esse tipo de vídeo. E bora lá, bora lá. Mano, tá aqui, servidor Auel. Não sei qual char eu vou escolher, mano. Eu vou dizer que eu tenho um PS, né, um Pyke. Eu acho o Mago legal, mas eu acho fraco. Eu quero dizer o seguinte, eu acho fraco no início, tá, gente? Xamã é um personagem que eu adoro ver aquelas bolas de fogo, assim, eu acho que é top. Mas, mano, Cavaleiro. Eu sempre gostei de Cavaleiro, mas tá, beleza. É uma opção. É uma opção. O Pyke eu acho muito forte. Eu nunca tive um mecânico ou um lutador. Mano, o lutador é um personagem que eu acho top também. Arqueira, eu já tive a oportunidade de jogar. Eu fiz uma assassina até o level 80 e poucos também. Guerreira eu nunca joguei. Mas... Não, mentira, eu acho que eu tenho uma guerreira sim, mano. Uma guerreira level 80. Já fiz sacerdotisa. Mano, mas eu acho que eu vou escolher... Cavaleiro. Cara, não sei porque espadinha me dá uma coisa legal, assim, tá ligado? Gente, vamos lá, escolher um Cavaleiro. Cabelinho de fogo. Mano, eu vou tentar dar meu nome, mano. Rafa Nunes. Igual o Instagram que vocês vão seguir, mano. Segue nós no Instagram. Rafa Nunes. Será que já tem? Pô, se tiver, é sacanagem, mano. Travou? E agora? E agora? Será que foi? Será que não foi? Nome existente? Pô, se tiver nome existente, mano. Alguém roubou meu nome. Ou eu mesmo fiz e não lembro também. Mas, enfim. Ih, mano. Demorou demais. Demorou demais. Eu acho que já tem. Estou nervoso. Estou nervoso. Frisar. Meu Deus, e agora, galera? Não sei. Travou. Travou na tela. Não sei se foi. Não sei se não foi. Essa é nova pra mim, mano. Travadinha. Travadinha gostosa. Vou ter que abrir de novo, mano. É oficial. Não sei se foi, mano. Já começamos com dificuldade aqui, mano. Já começamos aqui. Não sei se foi meu nome ou se não foi, mano. Deixa eu só botar o login aqui de novo. Apidex. Botar aqui enquanto vocês, obviamente, se inscrevem no canal, né? E comentem aí o nick de vocês. Caraca, mano. Entramos aqui no Alpha, né? Vou jogar no Alpha, que é o 15x, né? Dá um slotzinho maior. É, galera. Eu não sei se foi. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Porque bugou, né? Vocês viram ali. Alpha Nunes. Ah, maiúsculo, né, filho? Confirma. Caraca, mano. Não é que deu. Galera, meu nome vai ser o mesmo do canal. Alpha Nunes, mano. Pô, na moral. Alpha Nunes criado. Já me segue no Instagram aí, ó. Olha aí o Furioso, mano. Que isso, moleque? Alpha Nunes. A gente ganha as recompensas aqui no início. Item básico, blá, blá, blá. Aquela coisa toda. Bonitamente. Caraca, já vi uma loja aqui, mano. Ó, a gente já ganha o item básico aqui, ó. Basicão. Mano, tô pelado. Olha isso, mano. Caraca, tô nu, mano. Estou nu. Mano, vou tirar um... Eu tenho alguma coisa aqui. Pera aí. Eu tinha do baú. Hop, não. Não tenho nada, eu acho. O fio. Aguarde enquanto eu tô recebendo o item. Vou receber três cristal, mano. Não posso abrir até receber o item. Que legal. Dois anos depois. Vai vir mais um coisinho aí, ó. Foi. Dois. Meu Deus. Que demora pra vir. São três cristais de rock. Então, né. Eu não lembrava que demorava tanto assim, galera. Aí, ó. Deu. Acho que agora eu consigo... Abrir o baú. A gente tinha mais três aqui, ó. Eu acho que eu tinha um outro personagem. A gente tem... Eu posso usar? Olha. Mas enfim. Mas enfim, né. Não consegue. Vamos tirar uma fotinho pra fazer a thumb aqui, mano. Pera aí. Vamos subir aqui com a garota dançante. Pera aí, fotinho. Print. Ai, que delícia, papai. Já tiramos aqui. Nossa, pera aí. Pera aí. Eu sempre esqueço, mano. Ai. É control home, né? Aí sim. Control home. Potinho tirada. Vamos pá, galera. Vamos pá. Já me adicione aí, mano. Auel Rafa Nunes com SZ. Igual o meu Instagram que vocês vão seguir aí. Gente. Chega de enrolação. Demorou pra garai pra gente logar isso aqui, né? Pô. Tinha uma mina que dava quest. Eu acho que a estrutura manda aqui, ó. Escondida atrás da árvore. Vamos pegar a questzinha dela já. Mano, o Rafa manja, velho. Pô, peguei. A gente aperta aqui. O Vigia Exausto. Entregue o bolo feito pela senhora mana. O Vigia Levander. O Vigia Levander. Cara, eu nem lembro onde é que fica esse Vigia, mano. Pelo amor de Deus. Ela vai me dar itens, tá, galera? O Vigia, eu acho que é lá na frente, né, mano? Pô, na moral. Ferreiro, ferreiro. Mas vamos que vamos, né, gente? Já deixa o like aí. Se tu quer ver uma série assim, mano. Tupando. Tô nível 1, né? No baço, no baço. Meu cavaleiro super lerdo. Por que que tá todo mundo sem cabeça? Meu Deus. Estrutura Line. Vamos ver que eu consigo alguma coisa com ela também? Ou não? Acho que não. Só no nível 40 eu consigo umas questzinha com ela, beleza? Quest diária. Cara, Vigia Levander, mano. Cadê esse porno? Ah, não, mano. É a do baú, mano. É a do baú, lembrei agora. Vigia Levander. Cara, eu tô vindo até aqui. Eu sou muito burro, gente. Olha o nome dela. Olha o nome dela. Cadê a mulher? Kristen Chop. Vigia Levander. Mano, era aqui pertinho, mano. Caraca, o pessoal deve estar achando que eu sou burro. Mas perdoa. Perdoai-vos. Ó, eu tenho 8k de Zenith ainda, mano. Que isso? Eu peguei o bolo. A gente vê aqui, ó. Itens. Não, não. Que loja, mano. Ninguém tem dinheiro pra botar loja. Two years later. Olha, ganhamos uma espadota, moleque. Que a gente não pode usar. A gente pode fazer mais caça que 5 coelhos. Vamos lá caçar coelho, mano. Galera, essas quests iniciais básicas. Pra gente fazer e ganhar um XPzinho extra. Tem gente comprando inferna. O chatzinho tá animado ali. Vamos matar coelho, mano. Vamos matar coelho. Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar os itens, né, mano. Esses baita itens aí, ó. Ah, aqui eu consigo o Aventureira Jean. Se não me engano, uma benção diária, né. Até um determinado nível. Vamos ver se é verdade isso. Ué, ué. Não consegui. Nível 8 ao nível 30. Tá, tá. Entendi. Galerinha, a gente consegue o nível 20 agora, mano. Se eu focar, né. Eu tô aqui... Meio que não estou focando. Já temos 10 minutos de gameplay. Peço desculpas. Mas no início é assim, né, gente. No início... Meu Deus, não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Olha o machadinho de pedra bolado, moleque. Olha isso. Você tá maluco? Só por usar a espadinha, mano. Já vamos liberar o monstro, mano. O monstro saiu da jaula aqui, ó. Ataquem. 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 Pior que eu morro. Se vier aquele duende ali, eu morro, mano. Na moral. Ok o nível já, mano. Me deu 2. Te match com o pai, mano. Te match. Vou pegar itens, porque a gente... Real oficial, galera. A gente precisa... Aqui é muito rapidinho, galera. Nível 10. Olha. Voando. Aí, ó. Só matar coelho, mano. Bracelete leve. Lucid. Pegar ouro. Nossa senhora. Tô rico, galera. 13 centavos de ouro, mano. De goldzinho. Ruins. Mano. A gente não tem nenhum... Nenhum cá, tá ligado? Ó. Já tô no nível 6. Você recebeu uma recompensa no distribuidor. Boa. Nem sabia que tinha recompensa no distribuidor agora, mano. Que legal. Pô. Na moral. Não sabia não, hein. Nível 7, galera. Nível 7 matando coelho aqui, ó. Vamos tentar o pá até o 10 aqui, rapidão. O que eu preciso pra usar a Spara? 38 de força. Vamos lá. Vamos lá. 38 de força. Já vou meter ele logo 50 aqui, ó. Pera aí. Olha aí, moleque. Tamo grandão. A Cueia, mano. Olha aí, ó. Matamos a Pidex, mano. Caraca, eu nem sei se eu dava pra botar tanta força assim, hein. Olha, pegamos um porrete. Mas agora a gente tá com uma escada. Uma espada tipo cavaleiro, ó. Sempre que os itens, galera, lembrando, né. Quem nunca jogou pro esconteiro e tá me assistindo. Quando o item for mais cavaleiro, quer dizer que ele te dá um atributo extra, ó. Defesa adicional 8 e absorção mais 8. Se o item for outro, ele não tem esse bônus extra, entendeu? Só dando uma explicadinha, né. Porque quem é noob igual eu, pelo menos... Isso eu lembro, galera. Isso eu... Opa, bota. A gente precisa de inteligência. Opa. Não, mas é mais mágo. Não, daí ele me ferrou, né. Pô, botar inteligência só pra usar a botinha, daí dá um ver se eles me quebram, né. Já tamo nível 8, mano. Olha aí, ó. Nível 9. Vamos pegar nível 10 aqui, rapidão. Só pra gente conseguir... Oceano no nariz. Só pra gente conseguir fazer outras coisas, mano. Fazer as cortezinhas. Fazer o desafio mais de boenas. Caraca, mano. Já ganhamos um álcool gel aqui, hein. Um bastão. Peraí. Vai ser a vizinha aqui. Cadê os bichos, moleque? Tamo quase o pano aqui, ó. Nível 10, a gente vaza. Vai completar as cortezinhas. Pegar o gold, né, mano. Muito gold, mas, gente, pra quem tá começando qualquer moeda do chão. Isso aqui, ó. Eu vou vender pro ferreiro. Vai dar nada, mano. Se eu conseguir um K, isso aqui, eu acho que nem consigo, mano. É tão pouco. HP a gente precisa, galera. No começo. Vocês devem estar pensando. Meu Deus, o Rafa tá matando o coelhinho. É, mano. Vai vendo. Vai vendo. Daqui a pouco o negócio vai ficar difícil. Ó, 75%. Ali embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. É o XP, mano. Vocês podem ver. Será que a gente encara isso aqui? Pera aí. Será que eu encara o... Sai daqui, moleque. Ó, eu consigo matar um duende, mano. E a gente vai upar legal, ó. Falei, mano. Ganhamos uma recompensa no distribuidor, galera. Eu não sabia dessa. Bem legal, eu achei. Faz tanto tempo que eu não jogo. A gente não tem core. Que é o que faz a gente voltar pra cidade, né. É tipo um pergaminhozinho. Que tu se teletransporta pra cidade. Pra não precisar fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui andando, né. Mas, enfim. Faz parte andar, mano. Faz parte andar. Vamos lá pegar nossa recompensa. Já tamo no nível 10. O vídeo tá com 15 minutos, mano. Talvez eu possa vir uma meia hora de vídeo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar o desafio aqui, ó. Eu tenho que... Matar 15 coelhos. Beleza. A gente vai provavelmente pegar uma outra quest que é matar duende. E a gente já mata os coelhos, mano. Já era. Duas cajadadas num lugar só. Não sei se é que cajadada que eu falo, mas beleza, né. Vamos tirar uma fotinho aqui, ó. Aí sim, hein. O início, mano. Com Rafa Nunes, moleque. Você tá maluco. Vamos... Vamos... Intigar, não, né. Vamos entregar aqui, ó. Pra instrutora Amanda. Galerinha, se vocês querem ver também. Eu fazendo live jogando. Upando esse personagem. Comenta aí. Peraí. Vamos tentar pegar de novo. A gente ganhou... Opa, Bracelete. Bracelete mais cavaleiro. Vamos pegar aqui, ó. A gente pode pegar. Qual é a quest? Peraí. Ixi. O Ferreiro de Pilar aí. Beleza. Vamos entregar o doce pro Ferreiro. Já vamos vender os itens, né, mano. Que a gente pegou aqui um monte de coisinha inútil. Mas vai dar um goldezinho, pelo menos, né. É o que eu espero. O Ferreiro. Qual é o nome do Ferreiro? Eu até esqueci. Ferreiro Barks. Aqui, ó. Ô tio. Opa. O cara me deu poçãozinha. Olha. 20 de cada ainda, ó. Você tá maluco. Vamos vender isso aqui, ó. Xamama. Caraca. Não me deu nada de gold, né. Olha isso, gente. Meu Deus. 500. Enfim, né. Vamos comprar um... Comprar um corezinho aqui. Mano, não tem dinheiro pra comprar um core, mano. Quer ver quanto é que é? É um. Mano, eu tenho metade disso. Caraca, mano. Eu sou pobre mesmo no jogo. Mas, enfim. Faz parte, mano. Faz parte. Galerinha, não esquece. Comenta aí qual é o seu nível. Se quiser jogar comigo. Lembrando aqui, ó. Alerta. Será que mostra que eu entrei no servidor? Não mostra? Ah. Pensei que mostrava, mano. Para ver se você logou o servidor tal. Mas vamos ver, mano. Tô curioso. O que a gente recebeu no distribuidor, mano. Eu não sabia dessa. Essa é nova pra mim. Real oficial é nova pra mim. Vamos ver com a instrutora aqui. Será que ela tem mais uma quest? 5 Duendes Selvagens. Boa. Vamos lá. Mas antes. Antes de mais nada. Vamos ali. No distribuidor. Ver o que a gente ganhou. Opa, ganhando. Pirulito? O que é isso, mano? Pirulito que bate, bate. Espada longa. Olha. Vamos upar rapidão, hein. Cartão de presente. 10k. Força Muk. Caraca, mano. Eles dão uma ajudinha legal, hein. Duende Místico. Duende Macabro. Caracoles, mano. Curti, curti, galera. Uma poção que no momento eu não vou retirar. Mas legal. Legal eles dão essa força aí. 10k de gold, mano. É bom porque muita gente pedia, né, mano? Muita gente fala. Opa, uma força multi de 3 horas. Pra aumentar o poder. O power. Eu vou guardar um cristal de Hopping. Um cristal de Duende Macabro. Porque eu acho. Que eu preciso pra fazer a asa pros portais, mano. Vou guardar esses dois aí. Enfim, vamos à luta, galera. Vamos à luta. Fazer a... Matar Quail. E matar os negócios lá. Mas a gente só vai vender esse aqui, ó. Mano, 10k de gold. Será que eu consigo? Talento 30. Vamos aumentar o talento pra poder usar a espada, mano. 30, ó. Ó, GG, mano. Já tamo com uma espadona longa, ó. Já tamo 10k de gold. Tamo grandão, mano. Tamo grandão. Ó a espadinha, mano. Aí sim, hein. Rafa Nunes nível 10. Cavaleiro lendário. O cara já tá inventando aqui na cabeça dele, né. Agilidade. Deixar 27 já. Provavelmente eu vou precisar pra uma bota. Alguma coisa assim. Por enquanto é mais fácil, tá, gente. Botar os status. Mas eu meio que entendo. Eu já joguei. Eu meio que sei, né. Mais pra frente é que complica, né. Não dá pra sair botando assim. Aleatório. Eu ainda acho... Deixa eu ver. 4 de 6. É, a espada longa é mais lenta. Mas ela faz um ataquezinho mais... Mais parrudo, né. Vamos que vamos, galera. A gente precisa matar Cueio. Deixa eu até ativar aqui o alerta. 21 minutos de vídeo, galera. Meu Deus do céu. Eu peço perdão porque esse primeiro vai ser meio chato, tá. Primeiro não tem muita... Muita emoção. Digamos assim. Pô, tomara que invoquem umas coisas bravas aí, ó. Aí sim, hein. Preciso matar 15 Cueio, mano. Vamos lá. Vem, Cueio. Brawl. Brawl de novo. Mano, tecnicamente eu mato sozinho. Olha aí, ó. Quando o cara é bom, o cara é bom, né. O cara é forte. A gente precisa matar o Duende, mano. Até que vocês estão vendo o Duende aí, mano. Pô, tem um aí. Vai, já tá anoitecendo, ó. Duende Selvagem. É Duende Selvagem? Pera aí. Duende Selvagem, mano. Vou adicionar uns. Ó, o Pei. Adicionou um Duende, mano. Preciso matar 5. A gente vai ganhar um itemzinho top, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vem outro. Nível 11, papai. Estimete com Rafa Nunes, mano. Aqui, ó. É um guiazinho. Eu não vou ler, tá, gente? Cueio. Quase que a gente matou todos os Cueios. Vou pegar os itens pra vender. E pensam, ah, foi inútil pegar os itens. Mano, mas a gente precisa comprar alguma coisa, mano. Precisamos, urgente, comprar uma bala, sei lá, mano. Uma roupa. Inclusive, se você quiser me ajudar, mano. Só comenta aí e fala, Rafa, vou te dar um gold. Te dar uns itens. Preciso de itens nível 40, 50. Então, a gente vai fazer tudo em live. E é isso, mano. Tudo em live e em vídeo, né? Talvez em live, mano. Se vocês haipar muito me ajudar e tal. Precisamos matar duendes. Mano, os duendes sumiram daqui, fi. Ô, tio. Vocês viram doente? Vocês viram doente, meu Deus, cara. Sumiram. Ó, que saldilhador da piseira. Mano, a gente tá pegando tudo que é item aqui. Ó, tamo abarrotado de itens inúteis, né? Acho que vai nos dar um goldzinho. Pô, mas eu não ia morrer, né, mano? Claramente. Morrer eu não ia, né? Nesse nível aqui. Caraca, não dá nada. Eu ainda tô com uma armadurazinha. Armadurazinha. Aí, ó. Aqui, ó. Mais um duende selvagem pra coleção. A gente já matou... Dois. Esse é o terceiro. Ih, ó. Vamos pro nível 12, moleque. Boa. Ó, não vamos desperdiçar ouro no chão, não, hein? Valeu, vai. Esquivar as de ouro. Ou melhor. O que são as barras de ouro, mano? Cara, eu não acredito, velho. Cadê os duendes aqui, mano? Eu quero completar essa missão, pelo menos, mano. Enquanto isso, vamos tacando o... Aqui, ó. Outro. Quarto. Quarto duende. Cadê? Tá me mostrando as mecânicas do jogo. E ganhamos um cristal de duende também, hein? Boa. A gente guardou um e tá usando o outro, né? Agora a gente tem um escudo de madeira, galera, ó. Podemos nos defender. Ó, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Mano, mas vocês tão vendo o outro aí? Essa espadinha, ela é mais rápida, mas ela tem um... Pro e contra, né? Mais rápida, mas ela bate menos. O ataque dela é mais lento. Caraca, mano. Cadê o duende que não aparece? Eu vou usar uma força lucida aqui, ó. Aumentar minha força, temporalmente. E já estamos full itens, mano. Que verdadeiro. Mano, só precisava de um duende. Duende. Volta desgramado. Eu não quero sair daqui, mano. Porque ele já... Aí, ó. Eu fomos pro nível 13, mano. Não veio duende. Não veio duende, galera. E só pra avisar vocês, mas dá pra poupar muito mais rápido, tá? Se eu tivesse com o Zenith. Eu tenho, né? Mas eu vou deixar, talvez, pra mais pra frente, né? Eu tenho 8 pila que eu botei... Mano, eu botei em 2000 e... Sei lá, 16. 2014. Faz tempo. Que eu botei Zenith. E era em dobro ainda na época. Deve ter botado uns 20 reais. E usei no... No meu PS, é o Thames. Caraca, mano. Faz tempo, hein? Mano, eu só quero um duende, mano. Escassez de duende nesse jogo, hein? Sabe que quando o cara precisa, não vem, né? É isso que eu gosto, né? Opa, ganhamos uma tampa aqui, mano. Cassez de defesa, 13. Ó, já melhorou. Cassez de duende, cara. Cassez de duende, cadê você? Vim aqui só pra te matar. Mas, galera, é um jogo que eu acho muito legal. Não vou negar, é minha infância e, mano, tamo aqui revivendo. Ali, ó. Ali, ali. Se consagra, meu filho. Mete-lhe a espada aqui, ó. Vral. Vamos fazer... Entregar duas festezinhas, mano. E vamos ver o que a gente vai conseguir, né? Caraca, moleque. Veio coisa boa, hein? Coisa boa que eu digo, galera. Que, pelo menos, valha alguma coisa a mais do que eu, né? Falta de espaço no inventário, mas, meu filho... Que acuda, mano. Aí, ó. Nível 12, mano. Conseguimos dropar uma coisinha top, hein? Vocês devem estar olhando pra mim e falar... Meu Deus, ele tá comemorando os itens... Mas, galera, item nível 11, dropar aqui... Olha! É raro! Só dropar esses itens sem nível... Com nível 1, 2, 5... Mas, 12? Caraca, moleque. Ó, a gente já tá melhor, ó. Nível 13. Eu não tô distribuindo os status ainda... Porque a gente vai precisar... Pra botar em determinados itens de cavaleiro, gente. Será que ela vai me dar item? Peso insuficiente. Poxa vida! O que você vai me dar, minha filha? Peso insuficiente. Ah, não. O que ela me deu? Eu não vi. O que me deu, filho? Ela me deu XP 14. Eu peguei outra quest pra matar mais 15 coelhos. Não, não, não. Esquece, filho. Esquece. Cancela... Não, não. Eu vou cancelar nada. Deixa assim, deixa assim. Talvez eu faça a cacaca. Daí eu perco a minha quest, galera. Mas, enfim. A gente vai acabar daqui um pouquinho, mano. A gente só vai lá pegar a quest. E fazer umas observações muito importantes. Então, fica até aí, mano. A gente chegou até aqui. Pelo amor de Deus. Não sai ainda. Eu acho que eu vou ganhar itens. Então, vamos ali. Eu tô sem espaço. Vamos vender na loja do Marom. Marom. Maromba. Tá maluco. A luva a gente vai ticar, mano. Luva nível 16. Você tá maluco. Paridade. Opa, cancela. É as 8. Vamos vender esse. Vou botar esse aqui. Sim, você deve estar rindo da minha cara, né? Mano, o rapaz tá vendo os itens. Noob não quer vender. Olha isso, mano. Dá 1, mano. 1 ponto, velho. Aí, ó. A gente mete. Força lucida eu vou deixar. Porque a gente pode precisar mais tarde. Tá, galera. Vamos completar a quest. Aqui, ó. Aqui é nível 16. A gente precisa de talento 40. Então, já vamos meter 40 de talento aqui, ó. Vou botar uma inteligência, né, mano. A gente vai precisar de uma inteligência também. A inteligência é 23, aí. Vamos lá na instrutora manda. Ué. Eu não acabei. Guarda na entrada da vila. Ah, ah, aqui, ó. Ô, tio. Me dá menos negócio, tio. Nível 15, inteligência 24. Caraca, mano. Ganhei um setzinho de anel. Galera, vamos parar no nível 14. Esse foi o início da jornada no Auel com o meu personagem Cavaleiro Rafa Nunes com SZ. Me segue no Instagram, que é o mesmo nick, mano. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Mano, vou tentar fazer mais de um vídeo na semana da série Upando. Se você sair pra muito, mas muito mesmo, eu faço livezinha no final de semana jogando, beleza? Galera, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.